Voltamos a apresentar VEM PRA PISTA! VEM PRA PISTA! Canal DJ, o som que você vê! E que isso? Abre a tela aí, Delzinho, pra nós! Abre a tela, Delzinho! Delzinho, abre a tela, senão tá tudo preto! Aí, apareceu! Canal DJ, o som que você vê! Esse é o programa VEM PRA PISTA! Já estamos de volta aqui, né? E, conforme o prometido, vamos falar da festa do dia 25, Delzinho? Isso, vamos falar das pessoas que vão estar aqui fazendo esse grande, essa grande bagunça aqui! Aniversário do Tom! Já foi o aniversário do VEM PRA PISTA! Agora é o aniversário do Tom Hopkins! Ave Maria, hein? É! Olha lá, vai acontecer aqui dia 25, tá bom? Terça-feira, a partir... O programa começa às 21 horas, mas a festinha já começa a partir das 20 horas, legal? Sensacional, hein? E vai ter o quê? DJ's Party! É, Ido Mix, do Sexta Flash, Ben Hur, do Sexta Flash, Fábio San, do Sexta Flash, Clodoaldo Baroli, do Dance Now, Christian Pinheiro, do Sexta Flash e o convidado, Maurício Yamazaki! Maurício Yamazaki, direto de Mogi das Cruzes! Isso! É, todos e mais os amigos também que vão estar presentes aqui nos bastidores, comemorando esse, mais um ano de vida, né, do Tom Hopkins, que Deus quiser, estaremos aqui pra celebrar, legal? Vai ser linda essa festa, hein? Então, anota na agenda aí, ó, dia 25 de abril, próxima terça-feira, a partir das 21 horas, é isso mesmo, Delzinho? Isso! Com o DJ's Party aqui no canal DJ's, nós vamos ter um coquetel bem bacana aqui pra galera, legal? Cochinhos, Isol, Spokreti... É, dessa vez eu vou ficar lá fora, porque eu... É, vai ficar, né? É, lembrando que vai ser um oferecimento de Ana, Ana, Tomes, Salgados. Olha! Olha aí, Tome! Ana, Tomes, Salgados. É isso aí. É verdade. DJ's Party com o Ido Mix, Ben Hur, também Fábio San, Clodoaldo Baroli, Christian Pinheiro e Maurício Yamazaki. Bom, vamos tocar música aqui, Delzinho? Vambora, já? Antes, eu também vou fazer uma transmissãozinha aqui, tá? Você vai começar com um clássico, né? É, vou começar com um clássico, deixa eu ver aqui se... Ó, estamos também no Facebook do Tom Hopkins DJ, legal? Vamos começar com um clássico bem bacana, vamos relembrar que, aliás, essa linha aqui, acho que eu nunca toquei aqui, viu, cara? Ó, eu toco muito em casa, entendeu? Você toca lá em casa, né? Caminhas Gold, eu fico lá treinando, entendeu? Pra mim, quando eu vim aqui no... Não vem pra pista, vim convidado, eu tenho que, né, tocar bem, né? Tem que fazer direitinho nas Gold, porque ele sabe como é que é, né? Ó, eu cortei até minha cabeça aqui, velho, olha que... É, é verdade. Deixa eu ver se eu consigo dar uma ajeitada aqui na... Dá uma ajeitadinha no trem, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, o preview, preview, não, mais um pouco, peraí. Eu já aumentei já, vai aqui agora, ó, ó, aqui tem um delayzinho, ó... Aê, 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 colega. Tudo tá certo, boa noite pra você que tá no Facebook, boa noite pra você que tá aí no chat do canal DJ. Vamos começar mais um bloco bem bacana, relembrando os clássicos e aproveitando pra chamar o Sexta Flash. Toda sexta-feira, a partir das 19 horas, acontece aqui, o quê, Delzinho? Sexta Flash aqui, só musicão, anos 70, 80, 90 e 2 mil. Então vamos lá, aumenta o som, vamos começar com o TomTom Club, Janus of Love, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 When you lost your babe A CIDADE NO BRASIL 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 Música Música Canal DJ Música 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 Tchau! 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 Yeah, this is a story of famous dogs For the dog that chases it's tail We'll be busy He's a clapping dog Rhythmic dog Harmony dogs House dogs, stick dogs Dogs of the world unite Dancing dogs Yeah, cotton dogs Bunky dogs Nasty dogs Third time they go on Third time they go on Air light on my floors When you're up there walking the street You may compete But now I'm a dog Untied dog In a telematic society Range or average I'm a baby hound But now I'm a fool Why must I Feel like that I'm on my side Chase the cat I feel like that Why must I feel like that Why must I taste the cat No part of the dog in me No part of the dog in me Why must I feel like that Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Notorious. 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 You're Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Fim, dinner, money La, 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 la He's a fine, fine, baby Pretty young thing She's a fine, fine, babe And it's fine frame She's a tenderoni, a cutie pie I beg for mercy each time she passes by She's a tenderoni, a cutie pie Makes me so nervous, I get butterflies Tenderoni Makes me so nervous Shake me up Trim me out Sexy, baby Girl, you're fine Tenderoni It's fine It's fine E aí She's a fine, fine babe Pretty young babe She's a fine, fine babe Miss Fine Frame She's a tenderony, a cutie pie I beg for mercy each time she passes by She's a tenderony, a cutie pie Makes me so nervous I get butterflies Kinderony Makes me so nervous Kinderony She's a tenderony, a cutie pie She's a tenderony, a cutie pie She's a tenderony, a cutie pie Strike while the iron is hot It's an old cliché they say When you got a hold of something high Don't let it get away Oh baby, as we touch each other It feels so far outside Yes it does So baby, let's do it right Tear it up tonight What you wanna do What you want me to do Let me tell you baby What I want you to do What dance up in the day Well uh, what dance up in the day Go ahead, go ahead Work that sucker to death Come on now Work that sucker to death Work that sucker to death Come on now Work that sucker to death We've got to keep wishing for the stars Stars and we can't do no wrong Fill my cup with ecstasy Threw me through and through To show you all my passion Well take me all night long It's a wheel So let's work it Work it right Make it long and strong What you wanna do What you want me to do Baby, tell you darling What I want you to do I want that sucker to death Girl, I want my heart to death Well uh, I want that sucker to death Now you step back so low Right You know you burn your heart I know you burn your heart I know you burn your heart I know you burn your heart E aí E aí Work that sucker to death Come on now Work that sucker to death Hey work that sucker to death Work that sucker to death Everybody Work that sucker Work that sucker to death Hi girls Cinchered Limmins here Suck in those pennies And touch those toes Ready? On the count of four One, two, three, four And work that body Work that body Ah come on Oh Work that sucker to death Come on now Work that sucker to death Hup Work that sucker to death Come on now Work that sucker to death Work that sucker to death Hup Work that sucker to death Sucker to death Work that sucker to death Hup Ah não, eu não estou速iando! 100нюu litro. Work that sucker a dia, sucka a dia, work that sucker a dia. Work that sucker a dia, sucka a dia, work that sucker a dia. 1, 2, 1, 2, Вс sangat bom. Breathe in, breathe out, breathe in! Wooooh! Work that sucker a dia, sucka a dia, work that sucker a dia. O que é isso? 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 Também. O que é isso? E aí 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 Que que é isso senhoras e senhores E aí 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 Receber todo mundo, além disso, né, desse coquetel bacana, tem o quê, Delzinho? DJ's Party, não é isso? Isso. Quais são os DJ's? E do mix do Sexta Flecha, Ben Hur do Sexta Flecha, Fábio Sanzo, Sexta Flecha, Clodoaldo também do Dance Now, Crícia Pinheiro do Sexta Flecha e o convidado também é o nosso Maurício Yamazaki. Maurício Yamazaki do Canecão lá de Mogi das Cruzes, tá bom? Então essa festa vai acontecer aqui no próximo dia 25, terça-feira que vem, no próximo programa, vai estar recheado de DJ's, legal? A partir das 20 horas, todo mundo convidado, vem pra cá, vamos celebrar este aniversário do Tom Hopkins juntamente com todos vocês, legal? Pessoal do Facebook aí pode chegar também, viu? Galera toda, Valdirene, pode vir e o conselho, né, chega cedo porque senão não tem lugar pra parar o carro depois, viu? Eu tô até pensando em dar uma escapadinha e montar um valet aqui e a gente vai ganhar dinheiro. Billy, tá convidado também, pode vir pra cá. Delzinho, conciliações finais, vamos agradecer todo mundo. Agradecer o pessoal que tava aqui no chat conosco até esse momento, o Tommy Lucas, o Eduardo Porto, a Michelle Cássia, o Edson Lourenço, o Fábio Muniz, a Val Telegrama Animado, o Edidalgo também, a Rebeca Kioto, o Fábio Silva, o William da Silva, o Nenê do Arena DJs também conosco, conectadíssimo sempre, todas as terças-feiras no programa Vem Pra Pista. Legal, e o Nenê do Arena DJs aí é que ele retransmite, né? Isso. Toda a programação do canal DJ, grande parceiro. Quem mais que tá aí? Vai ter bolo, Thalissa, vai ter, deixa eu ver. O Eduardo Zulu também. Ó, Zulu, grande Zulu, parceiro. A Elisângela, Elisângela não vai poder vir, né, Elisângela? Ei, beleza. Ela tá logo ali, né? Tá logo ali, Amanda Honório, convidadíssima, Amanda, pode chegar. Tá, semana que vem é aniversário do Tom Hopkins, não precisa de presente, tá bom? Sua presença já é um presente. O Beto Keller também pode vir, né? O Beto Keller. O Demetrio. Beto Keller, vamos transmitir a Jovem Panda aqui, vai. Todo o Brasil. É isso então? Fechamos? Só que eu vou deixar o pessoal do Facebook, o pessoal do canal DJ também, que tá aí no canaldj.com.br, com essa saideira bacana. Essa versão aqui, Delzinho, na época eu tocava na Millennium, a Millennium que era ali na, se eu não me engano, Martiniano de Carvalho, na Bela Vista, que é a primeira casa onde o Décio Foca me colocou pra tocar, falou, meu, vai tocando aí que eu já volto e nunca mais voltou, entendeu? Deixou você na mão. E eu cheguei lá e eu fiz o baile legal e essa música eu tocava nesta versão mesmo, a versão dub, ia muito bem. Então eu queria deixar de presente pra vocês aí essa versão maravilhosa de Jocelyn Brown, Sambora, Essos Guy. Pra você, vamos lá. Sucessão, hein? Essa versão é linda, cara. Boa noite, galera. Obrigado pelo carinho mesmo. Semana que vem a gente tá de volta ao vivasso com o DJ Spare. Valeu! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.